Descobri meu autismo tarde demais e agora? Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu sempre digo que quanto mais cedo, melhor. Mas que nunca é tarde pra ir atrás do seu próprio diagnóstico. Eu realmente não consigo entender profissionais que olham pra uma outra pessoa e falam Diagnóstico pra quê? O que vai mudar na sua vida agora? Para de ficar fuçando coisa que tá quieta. Gente, sério, um profissional que se preze vai querer que você fique bem. Um profissional que é profissional vai querer que você vá em busca de respostas pra você ficar bem, pra você saber o que fazer, pra você saber um caminho a perseguir, pra você se entender e ser feliz, ir em busca da sua felicidade. Porque vocês concordam comigo que quando a gente tá apreensivo, quando a gente tá ansioso, quando a gente tá nervoso, quando a gente tá inseguro, a gente sempre vai ficar um pezinho quase lá da felicidade. A gente não vai conseguir chegar lá totalmente. Então, querendo ou não, você saber quem você é, por que que você age de determinada maneira, por que que você pensa assim, por que que você faz aquilo, isso faz com que você chegue cada vez mais próximo do seu objetivo, que é você poder respirar em paz. Então, não, gente, nunca é tarde pra se ter um diagnóstico. Nunca é tarde pra você se entender e se aceitar. E esse se aceitar, gente, que eu digo, não é assim, tipo, ah, eu sou autista, então eu não preciso fazer isso, ou não preciso fazer aquilo. Não é isso. É você se entender, você saber, tipo, nossa, eu preciso colocar limites, porque isso não está me fazendo bem. Mas, ao mesmo tempo, você se colocar nessa posição do, tipo, eu preciso tentar isso. Eu acho que isso aqui eu quero tentar. Isso aqui eu vou, sabe, eu vou superar esse obstáculo. Sabe, tipo, é você poder ter esse poder de escolha, de fazer o que faz bem pra você e, ao mesmo tempo, você não desistir de lutar por algo que faz muito bem pra você. Então, por exemplo, às vezes você tem um sonho de, não sei, de fazer uma faculdade. E você fica nisso, tipo, ah, mas eu não vou conseguir interagir, vai ser difícil. Mas você quer muito. E você sabe que isso vai meio que extrapolar um pouquinho o seu limite, mas que é algo que você quer. É algo que pode te fazer bem. É algo que pode te dar um retorno, né, lá no futuro. Então, por que não testar? Mas, ao mesmo tempo, tipo, ah, eu não quero mais me relacionar com aquela pessoa porque ela me faz mal. Aí você vai saber dizer, não, eu não quero colocar limites. Mas eu consigo entender o porquê que muitas pessoas acham, né, que foi tarde demais, que o diagnóstico veio. Ou até mesmo elas se perguntam, né, tipo, realmente adianta eu ir atrás? O que vai mudar agora? E, gente, talvez, no jeito que tá, não mude necessariamente. Talvez você continue tendo os mesmos problemas, talvez você continue com as mesmas inseguranças, talvez você vai querer deixar as coisas exatamente do jeito que estão. Mas, sabe, é uma coisa que eu sempre penso, uma coisa que eu sempre comento nas minhas redes sociais. Você pode até não mudar muita coisa. Mas o teu coração fica mais leve. Porque mesmo que você não queira aceitar isso, você vai se aceitar. Nem que seja um tiquinho. Um tiquinho. E esses dias eu vi até uma influenciadora falando que quando a gente tira a culpa de nós, a gente fica mais feliz. E eu realmente, e eu concordo com isso. A gente vive numa geração, eu acho que, na verdade, desde muitos anos, né, principalmente a mulher, assim, a gente vive sempre muito culpada de muitas coisas. Ah, o filho não foi bem na prova, a gente se culpa. Ah, o filho não tá dormindo direito, a gente se culpa. Ah, o filho não tá comendo, a gente se culpa. Ah, o filho tá rindo demais, a gente se culpa. Tudo a gente se culpa. Então, pra quem viveu uma vida inteira, porque querendo ou não, pessoas autistas acabam se culpando mais ainda, né, do que outras pessoas por muitas situações que a gente vai passando, por muitas coisas que a gente vai, né, tipo, do tipo, ai, por que que eu sou assim? Por que que eu ajo assim? Por que que eu penso assim? Eu não queria ser assim, eu não queria ser assim, eu não queria ser assado. E a gente carrega muita culpa, muito peso, muito cansaço, muita pressão. E eu não tô dizendo que essa pressão é necessariamente de outras pessoas pra gente. Mas sim, nossa própria pressão. A gente fica se pressionando o tempo todo, sabe? Tipo, ai, nossa, eu não devia fazer isso, eu não devia agir assim, eu não devia pensar isso, e a nossa mente, gente, a gente pensa tanta coisa, e assim, um assunto vai levando pro outro, pro outro, pro outro, pro outro, pro outro, pro outro, e quando a gente viu, a gente saiu desse ponto aqui, ó, e rodou, 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 e tá lá, num assunto que não tem nada a ver em questão, assim, de segundos. Então, o fato de você ter um diagnóstico, não importa a idade, faz com que você fique cada vez mais próximo do que você busca, que é a felicidade. Você se sente mais leve, nem que seja um tiquinho, mas você vai se sentir mais leve, você vai se entender. Então, eu sempre, é algo que eu sempre falo aqui, não tem idade, né, quanto mais cedo melhor, porque você pode batalhar, trabalhar com terapias. Então, eu sei que, por exemplo, se eu não tivesse me empenhado com a Summer, ela estaria com oito anos agora e não estaria fazendo o que ela tá fazendo, né, porque ela foi diagnosticada nível dois pra três. Então, ela precisava completamente de ajuda, completamente de suporte, e querendo ou não, com tantas horas de terapia, com tudo que a gente foi trabalhando com ela, a gente chegou num ponto onde a gente consegue ver um futuro de muita independência pra ela. Coisa que eu sei que se eu tivesse ficado ali sem fazer nada, não ia ser a mesma coisa. Mas, tem muitas pessoas que, principalmente nível um, que elas vão se desenvolvendo, vão se adaptando, mas ainda assim elas vão tendo traumas, inseguranças, dificuldades, coisas que se elas começassem, né, se elas soubessem antes, mais novinhas, não teriam tanta dificuldade. Por exemplo, eu sei que se meus pais soubessem sobre o meu autismo desde que eu era pequenininha, todo o treinamento que eles foram me dando durante a vida teria sido muito mais intenso, teria sido muito mais, sabe, tipo, presente, tipo, ah, vamos fazer, vamos fazer isso por causa disso, vamos agir assim por causa assim, né. Então, por exemplo, eu sei que eu não teria, por exemplo, o medo de, sabe, esse receio assim de ir pedir coisa. Eu tenho muita dificuldade. Quando a gente, por exemplo, quando eu saio com o Marcel, é ele que fala. Inclusive pra, tipo, fazer meu pedido num restaurante, por exemplo. Porque eu fico, tipo, minha nossa, que eu vou falar isso, eu vou falar errado, esse ele não entendei, e desse... Entende? Então, assim, eu sei que eu não teria, tipo, muitas inseguranças que eu tenho hoje em dia. Eu sei que eu não teria, sabe, tipo, sensações, medos que eu tenho hoje. Então, quanto mais cedo, melhor. Mas nunca, nunca, ouçam isso, nunca é tarde pra você ir atrás do seu diagnóstico. Nunca é tarde pra você se entender, nunca é tarde pra você buscar felicidade, nunca é tarde pra você, sabe, e assim, eu não tô falando pra vocês irem atrás de um diagnóstico, pra vocês, tipo, usarem o diagnóstico como uma desculpa, tipo, ah, eu não vou pra essa festa porque eu sou autista, eu não vou participar dessa reunião porque eu sou autista, eu não vou atrás de um outro emprego, porque não é isso, gente. O diagnóstico serve pra te dar um norte, tá? Norte do quê? Pra você saber colocar limites praquilo que te faz mal, mas aquelas outras coisas que são difíceis, mas que te fazem bem, você ter a coragem e saber como conquistar aquelas coisas. Por exemplo, é igual eu citei ali do exemplo, ah, eu não quero ficar perto de uma pessoa que ela me faz muito mal e antes eu ficava me obrigando a ficar perto. Então, ok, não precisa ficar perto dessa pessoa porque ela tá te fazendo mal. Mas, por exemplo, você quer estudar ou quer passar no vestibular, quer fazer um curso, quer fazer alguma faculdade, alguma coisa, você não sabe te dar ansiedade de estudar ou te dar agonia de imaginar a prova. Treina! Você sabe, tipo, ah, eu sou autista e é isso que me causa essa incerteza, essa insegurança. Em questão de treino, você vai encontrar boas pessoas, bons profissionais, um bom apoio. Entende o que eu tô falando? De você não desistir. E é exatamente esse o meu maior objetivo. Não é pra você só aceitar e ficar tipo, ah, agora eu vou ficar ali, ó, com a minha vida parada porque é isso que eu tenho. Não é isso. É tipo, eu vou atrás dos meus objetivos de uma maneira mais sábia e de uma maneira mais consciente. E é isso, gente. Espero que eu tenha esclarecido essa dúvida que muitos, muitos têm do tipo, pra que que eu vou atrás de um diagnóstico agora na vida adulta? Eu sei que vai te fazer muito bem, tá? Vai te abrir a mente, vai fazer com que você se entenda mais, se aceite mais. Espero que vocês tenham gostado. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e compartilhe. Até a próxima. Tchau!